Olá, sou Michele Ferraz e hoje no quadro Saúde o que interessa, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o perdão. Vocês já devem ter ouvido a frase que guardar mágoas é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Embora já sabemos que guardar a mágoa só nos aprisiona, perdoar não é assim tão fácil. Quando nós guardamos esses sentimentos, essas emoções, isso daí pode afetar a nossa vida em diversas áreas. Se você tem essas mágoas e está percebendo que sente alguma dificuldade, algum bloqueio que te impossibilita de tirá-las, de apagá-las, assista esse vídeo que eu vou te dar outras percepções sobre o perdão. Quando nós nos perdoamos ou perdoamos outras pessoas, imediatamente sentimos um alívio, uma tranquilidade. Melhoramos até o nosso sono. Mas por quê? Porque nós percebemos que conseguimos tirar aquela dor, aquele sentimento que tanto nos machucava. Ao perdão, ele nos liberta e faz com que a gente volte a ter controle sobre nossa vida. Mas primeiro de tudo, você precisa decidir perdoar. Eu sei que não é fácil, mas é possível e libertador. Quando nós guardamos esses sentimentos, isso daí só faz mal para nós. Perdão não é concordar com o que a pessoa fez. Não é esquecer, mas é te livrar de um peso que só você está carregando. Em hipnose, quando nós acessamos a sua mente subconsciente, local onde estão todas as suas emoções, todas as suas informações, essa transformação é profunda. E o perdão, ele fica mais fácil. É importante compreender que todos nós erramos. E ter a humildade de saber que todos erram. Na hora de perdoar, pode incomodar, pode machucar. Mas esse perdão, ele te liberta das amarras que te prende ao passado. Da dor, do sofrimento, das frustrações. E faz com que você verdadeiramente evolua e seja feliz. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se quiser saber mais a respeito sobre o perdão, entre em contato conosco. E até mais!